Fala pessoal, mais do que você disse, anda LPK na área. Galera, hoje feriadão, né? Estamos aqui na loja, tá eu e o nosso parceiro Lucas. Vamos pra cá hoje, pra fazer um projeto de som dele, né? Ele já tinha um som já no C5, C5, agora vamos fazer um som com SPS, né? Então, viemos pra cá hoje, abrimos uma loja, mas vamos tá meio que aberto ao público, meio fechado e meio aberto, né? E é isso. Então, viemos pra cá hoje, pra fazer um projetinho toque, né? Se a gente possa ajudar, a gente faz, mas a gente também até veio, ó, veio sem roupa, né? De trabalho. E é isso, estamos aqui curtindo, aquele sol bonito, top, ó, aquela lua, a gente botou aqui o som pra fora, LPzona, goleta tá aí. E, C5zão, ó, SDS, né? 2.7. Aí, vai tá um SDS 400. Aí, corneteira da JBL, ó, top, ó. Show de bola, vão entrar duas. Aqui vai ser pras cornetas, né? Médio grave. Aí. Show de bola, módulozão. Aí, isso aqui é pra botar os LEDs. Show de bola. Isso aí. Aí. Vou deixar pra você ir lá em cima, onde ele já tá cortando a madeira. Aí, ó, vamos cortando. Show de bola. Uma hora depois. Vamos pegar uma caixa já, bem rápido, ó. Tô top. Agora a gente vai medir aqui, ó. Tiramos o máximo de item possível de dentro. Tiramos essa parte daqui, ó, toda. Ela não entrou de primeira. Agora a gente vai ver que não precisa mexer na caixa. Isso aí, ó, caixona. Médio grave, corneta, tá ali. E é isso. Vamos tentar ver agora, hein? Vamos ver se agora vai na próxima tentativa. Esse ali, galera, tá faltando meio dedo pra... pra entrar. Agora a gente vai esclada. Aqui a traseira. A lava do lado também. E aí. Já colocamos aqui, ó. Fizemos o teste. Deu, né? Aí, no caso, aqui agora, ó. Aqui a gente tá fazendo só o paliativo. Só pra poder adiantar o processo pra... Mas depois a gente vai fazer o acabamento melhor, né? No caso, ó. Botou uma madeira aqui, ó. Tá vendo? Pra segurar o modo. Porque isso aqui é do original do carro, né? Então esse aqui é bem frágil. Então não dá pra ficar o modo. Então um painelzinho. Aí do outro lado também, ó. Então vai ficar bem embutido. Top, ó. Vai atrás do top aqui. Essa top aqui foi feita, né? Símbola da Citroën. Não é o original do carro. Ela foi feita. Aí vamos colocar aí. Não tá terminando. A caixa já tá... Tá quase pronta. Ó. Aqui, galera, ó. Isso aqui é o pozinho da... Da própria madeira. Com misturado com cola, ó. Ela vira um... Meio que é um... Um cimento, né? Pra botar nas bordas. Pra não perder... É, no top. Aí tamo passando ali, ó. Do dedo mesmo. Ó lá, pra vedar, ó. Vedação. Show. E aí, esse cachinho vai ficar o luxo. Aqui vamos. O primeiro passo já foi, ó. Como é que entrou? No limite. Top demais. Botou a tampa. Botamos tudo, ó. Olha lá. A tampona. Os monolaterais. Aqui a gente vai afastar. Aqui vai botar a bateria aqui desse lado. Vai ficar top. Já dá pra botar mais lá pra dentro. Só pra a gente agora instalar a infiação. A infiação já foi passada. Agora está lá aqui atrás. Olha que top. Vai ficar o luxo. Depois de carpetar ou pintar. Isso aqui é só agora pra final de semana tocar brabo. Fazer o estetezão. E é isso. Vamos que vamos. Show de bola. Isso aí no dia só, hein. Bateria, o aço. Instalada. Ó. Na verdade a gente vai até trocar essa bateria. Vou botar depois aqui, ó. Mas como eu falei, é só um teste por enquanto. Então vou ficar a gente vai ramar pra lá. Botar a caixa pra cá. E é isso, ó. Vai ficar o aço. Tá depois ela pretona pra combinar com o carro. E é isso, vé. Então, pessoal. Ficar realizando mais um vídeo aí. É, hoje foi um vídeo bem rápido. Né, hoje é feriado. Então a gente resolveu o que é aqui na loja. Só falei pra ele sonzinho aí. Né, vai ter acabamento ainda. Vai ter as coisas. Mas só quisemos deixar mesmo pronto. Né. Caixinha pronta, feita, top. E é isso. Muita gente lá. Compartilha. Ativa o sininho aí. Ajuda a gente a crescer o canal. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. E valeu. E valeu. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON